Olha a neve. Passou o dia ontem inteiro nevando. Eu estava tirando neve do carro. Onde ele está? Tudo nevado. Parece farinha. A grande nave. A grande nave. A grande nave. A grande nave. Uma nave. Deixa eu mostrar mais aqui, tá com o gelo tudo. Deixa eu mostrar o gelo. 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 Vou sair daqui. Tá tudo branco. Tchau.